E aí 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 Saudações pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio de Sky Force anniversary Como eu havia dito para o como eu havia prometido para vocês agora vamos enfrentar o nível difícil Tá Não sei se vai ser difícil Não vai né então vamos ver Acho que vai ser de boa acho que vai ser muito fácil Vai ser tranquilo Caralho Começa fácil Aí ó Sonsa Ok laço Eu poderia aumentar a agilidade da nave Tomei dano Tomei dano de novo E aí Eles não estão morrendo em um vídeo Beleza Vamos ver o que muda né Também tem um pouquinho de vida Talvez sim Talvez não Não esquecendo de pegar dinheiro que é muito importante E aí Não Weapon Começa E aí E aí E aí Opa! Estrelou na cara! Que legal! Ótimo! Meio dinheiro a mais. Katelyn se salvou. Katelyn se salvou. Katelyn se salvou. A condição genética. Gostei. Opa! Opa! Katelyn se salvou. Ok, não posso vacilar Tipo, agora Ah, já é, eu vou... Ixi, esse aqui é melhor tomar cuidado Sério, você vai ficar dando voltinha? Novamente, um colpívio Filo mais difícil Ter vuelto Ahora Oależy o pinguete para aumentar o poder de dano aos mísseis o magneto os canhões da asa e fuselaria daquele que ele tá falando ali vou aumentar o canhão principal e vamos fazer o seu nível de futebol e vamos ver se ficará mais fácil ou mais rápido né pelo menos não me material para mim a parece que também conforme o sexualmente as amas auxiliádios o projeto dela fica fica maior E aí Ah, eu to me engano, to me engano, caramba, como que eu não me engano. Gat, gat, gat. Weapon Upgrade. Vamos lá, vai, vamos liberar a versão pesadelo da face. Weapon Upgrade. Rumo. Gat, gat, gat. Gat, gat. Gat, gat. Gat, gat. 惜ch, gat. Muito boa a missa. Muito boa a missa. Beleza. A missa. 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 Você não me atingirá tão facilmente esta vez. Nossa. Ele até tá bom. Vamos voar. O que você vai fazer? A missa. 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 Isso ai se chama karma. Se chama karma. Não foi minha culpa. Ele estava ali no meio. É o calor. É o calor. Beleza. Magneto. Vou voltar lá só um momento. Ah. Voltando aqui no boss. Até que fui bem. Até que fui bem. O que aconteceu pessoal. Que eu fui pra cima dos projetos de uma boa. É fazer o que? O jogo não é fácil. Vou me ranger. O jogo não é fácil. Só precisa prestar atenção. E coisa que é meio difícil prestar atenção. o que é isso óbvio 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 ó não é é é é beleza 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 o 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